Próxima pergunta, pelo amor de Deus. Vamos falar? Eu quero falar de coisas que o brasileiro ama. Amo. Coisa que o brasileiro ama. Porque se tem uma coisa que o brasileiro ama, é fofoca. Fofoca! Muita fofoca! Eu não sei porque, eu acho que vocês têm tanta fofoca aí. Nossa! E pior que a gente tem. É que a foca é um grupo de seis. Então cada um tem uma fofoca de um. Não quer virar oito, não? O grupo do grupo tem o quê? Quatro? Não, é. Sei lá. Não, gente. Vocês, GK e Rafa. Luísa e Rangel. Luísa e Rangel. A Luísa se afastou um pouco. Vem cá, o Rangel tá naquele grupo que vocês têm, que eu não tô? Não. Ah, tá. Se tiver... Qual grupo? O cu da Rafa? Gente, ó. Fofoca. É uma fofoca. Não, não tá. Só tá eu, a Luísa e a GK. Ah, e a Rafa. Esse grupo tem vários grupinhos. Tem um que tá eu, Álvaro, GK e Rangel. Tem um que tá eu, Rafa e Murilo. Tem um que tá eu, Rafa, Luísa e GK. Mas por quê? Você tá vendo que tão te excluindo? Mas é a mesma fofoca. É as mesmas fofocas. Brasileiro ama barraco. Vai, continua. O cu da Rafa foi a Luísa que criou. Porque ela gosta de você. A Luísa e GK. A Luísa e GK.